Olá, eu me chamo Luiz Felipe de Alencastro, em nome da Comissão Arnes de Direitos Humanos, da qual eu sou membro fundador, eu venho aqui apresentar a nossa profunda indignação pela morte de João Alberto Silveira Frentas, brutalmente espancado até morrer pelos seguranças do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Como tantas outras vítimas de violência no Brasil, João Alberto era negro. Desgraçadamente, existe em nosso país um padrão de brutalidades, de assassinatos, que atinge de maneira desproporcional a população negra. Dados de instituições de pesquisas reputadas, entre as quais o IPEA, que é um órgão governamental, demonstram que a chance de uma pessoa negra ser vítima de homicídio no Brasil é 2,7 vezes maior do que uma pessoa não negra. Por que isso acontece? Porque, entre outras razões, parece haver um excludente de legalidade, um desrespeito total à cidadania, quando a polícia ou seguranças privadas de empresas abordam pessoas negras e se sentem, então, com liberdade para atirar ou agredir até matar. Como está dito na nota da Comissão Arnes, que acompanha este vídeo, a responsabilidade do supermercado, da empresa que contratou o serviço dessa firma, cujos funcionários, cujos seguranças perpetraram esta agressão mortal, deve ser apurada, deve ser apresentada à justiça. Basta! Isto não pode continuar. A violência que vitima os negros ameaça o presente e o futuro da democracia e da nação brasileira. Muito obrigado por sua atenção.